Vamos lá, quero aproveitar essa oportunidade de merda que teve aí na internet para falar o seguinte Muitos me questionaram e ainda me questionam, mas agora muito menos do que antes Por que eu não me envolvi com essa treta que estava acontecendo na internet? E eu quero falar o seguinte, enquanto é treta, ou era treta, eu estava ali fazendo meus questionamentos Quando virou caso de polícia, eu pulei fora Muitos disseram que ia por medo, não, eu tenho muito o que fazer para poder ficar perdendo tempo com casos de polícia Isso é caso de polícia, isso é uma treta Então não é medo, é ser inteligente, é não me envolver em uma coisa que não soma nada, só diminui Muitas pessoas têm canais fake na internet para poder ficar divulgando dados de pessoas Para poder ficar fazendo um montão de crimes na internet Muitos crimes, eles têm canais fake Eu não tenho tempo para poder pesquisar ninguém, não quero pesquisar ninguém Não quero divulgar nada, eu quero fazer meus questionamentos quando eu quero fazer Então por isso que eu me afastei dessa, não treta, desses crimes que têm acontecido na internet Porque essas pessoas que cometem crimes na internet, eles pensam que estão escondidos atrás de um fake Eles acham que não podem ser descobertos, mas podem sim Se o Estado quiser, eles descobrem todo mundo Mas se engana muitos que pensam que talvez o Estado não esteja fazendo nada Talvez o Estado está fazendo, está investigando Mas não chegou ao ponto que eles querem chegar para poder, talvez, prender um montão de pessoas Que cometem crimes na internet Vocês podem ver que a parada da Friboi, da carne estragada Falaram que tinham dois anos que estavam investigando A operação estourou dois anos depois Como a Lava Jato já tinha uma investigação bem antes Anos antes Mas o bagulho estourou depois Então se enganam muitas pessoas que pensam Que está passando batido Os crimes que estão cometendo na internet Porque não vai demorar muito Você vai ver acontecer operação internet Operação virtual Operação treta Mas vai ter uma operação Em cima disso Porque pensam que isso é brincadeira Pensam que isso não tem relevância Mas tem relevância sim A partir do momento que uma pessoa vai na casa da outra Atacá-la Essa pessoa está correndo risco de morrer Ou de matar a outra pessoa Ninguém sabe Se estão armados, se não estão armados A partir do momento que uma pessoa vai na casa da outra Para poder tirar a paz dela e atacá-la Ela está errada Não estou defendendo o blusão Eu estou defendendo a plataforma Eu estou defendendo os produtores de conteúdos Que no futuro pode passar pela mesma situação Mas quem sabe qual vai ser a reação de quem sofrer a perseguição que o blusão sofre Talvez a reação do cara pode ser diferente Ele pode foder a vida de quem está enchendo o saco dele E foder a própria vida dele Um vai para um lugar E o outro vai para o outro Fodidos Então por isso que eu não participo dessas tretas criminosas Por isso eu resolvi não falar sobre esse assunto Por isso eu resolvi me afastar Por isso eu desanimei um pouco de fazer vídeos E faço muito menos vídeos hoje do que fazia antes Porque eu estou com vergonha Eu estou com vergonha do que está acontecendo na internet Mas isso que aconteceu não tem como não questionar Não tem como não falar Porque são produtores de conteúdos assim São pessoas assim Que podem foder O direito que nós temos O direito que nós conquistamos A maravilha que aconteceu Que é nós podermos ter um canal E fazer nossos conteúdos E colocar na internet Poder expressar nossas opiniões Sobre tudo e todas as coisas Desde o momento Que não seja criminosa As coisas que façamos na internet Podemos questionar um artista Podemos questionar um político Então nós temos voz Coisas que nós não tínhamos no passado Mas acontecendo essas coisas que estão acontecendo Daqui a pouco o governo pode vir com uma lei E foder todos os produtores de conteúdos Então o bom vai pagar pelo ruim Que é o que quase sempre acontece O governo com essas atitudes De certos YouTubes Podem calar a nossa voz Podem tirar o nosso direito De ter nosso canal Pode nos censurar Então Eu não estou aqui para participar De crimes na internet A internet que é uma coisa que Sempre me deu bastante prazer Que é uma coisa que eu faço Por hobby Começou a não me dar tanto prazer Por coisas que acontecem Aí o que que acontece? Por isso Eu desanimei um pouco Faço poucos conteúdos Não participo de Tretas criminosas Mas diante do que aconteceu Essa semana Que passou Eu me vi na obrigação De falar Então quem pensa Que está escondido Escondido Não está Quem comete crime Na internet Pode ter certeza Que já estão sendo Investigados Mas como toda investigação Vai estourar a bomba Demora Um certo tempo A bomba ainda não estourou Mas vai Estourar E o que aconteceu Ontem Se o governo Se o estado Não começar A intervir Nos crimes virtuais Aonde Nós vamos Parar Será que o estado Só vai começar A intervir Depois que aconteceu Uma morte Depois que aconteceu Uma tragédia Não acredito nisso Acredito que sim O estado Está investigando E quando ele Estourar A bomba A operação Internet Ou a operação Vital Ou a operação Virtual Operação Crimes virtuais Eles só vão ir Buscando Quem deve Porque Tem certos Produtores De conteúdos Que é Uma Vergonha Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fim de papo